Gente, enquanto eu espero Rafaela, estou aqui no meu look rosa, coisa mais linda da dona carioca. Mais linda! Rafaela, vem cá! Mais linda, bom dia, mais linda que a roupa é a pessoa que tá vestindo. Gente, Rafaela tá com muito cuidado comigo, eu tô até desconfiada. Ai gente, mentira, eu sempre cuido dela muito bem. Aqui, não cuido bem não? Não cuido não? Ah, bumbum, coisa linda aí. Então gente, olha só, meu look da dona carioca, um espetáculo perfeito, veste perfeito. Não fica transparente. Não fica transparente, a malha é maravilhosa, que no caso é lá e tá maravilhosa, é um espetáculo. Usa, usa, lava, lava, lava e tá novinho, tá aqui, tá? Eu amo e realmente...